E aí galera, e aí rapaziada, estamos aqui mais uma vez com uma super corrida Go Go Thomas, vai vai Thomas, dá pra ouvir aí? Tá aqui com um competidor assíduo do Thomas O Ilustris, o Enigmável, Angelo, e Daniel Vegas com vocês Daniel Flipper, vamos lá, vamos lá galera, vamos, olha papai, papai, é uma corrida no castelo Deixa ele mostrar, tá Daniel, mostra ele, não Daniel, deixa ele mostrar Não dá, tá bom, o começo é assim Bora lá galera, vai Angelo, vou torcer pro Angelo agora, hein, vou torcer pro Angelo Go O Ilustris tá na frente, vai Angelo, 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 Angelo Tchau Galera, a gente tá aqui com uma sequência de vídeo Eu tô ganhando, eu tô ganhando A gente tá aqui com uma sequência de vídeo aqui, tá, do Thomas O aplicativo do Rotetro que nós encontramos na internet E a gente vai tá gravando vários vídeos aí pra vocês A gente tá aqui brincando com o Thomas E vocês vão gostar, né Tá aqui com o Angelo e Daniel competindo E eu tô comentarista, né Eu tô ganhando papai Dá louca galera aí Daniel Oi, eu tô ganhando papai Navi, Daniel tá ganhando Angelo, dá um alô pra galera Oi galera Oi בא�, diz oi galera Não, Ângelo, você não vai descançar. Mande um alô para o alô. O Ângelo só tem 3 anos, galera. O Daniel tem 3 anos. Ele só tem 3 anos. Então, assim, eu abri o controlo. O Ângelo tem meio que eu ver. Não é liberado o dia todo, nada disso. E eu ganhei! Eu ganhei! Quem ganhou? Eu ganhei, eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Tá, tá, tá. Tá bom. Ganhou, o Ângelo foi tomão. Tá, Ângelo, quem ganhou foi o Daniel. Mas, Ângelo, deixa eu ganhar um pouquinho pra ele ganhar também, tá? Não pode. Deixa o Daniel escolher. Ele quer comprar de nós. Não pode comprar. Vai, deixa o Daniel escolher, tá, Ângelo? Ângelo, pode escolher qualquer um, né, Daniel? É. Eu só pego 3 aqui. Eu vou escolher a cana. Deixa eu não pôr. Pronto, ele pegou Thomas. São filhotes, né? São filhotes. É, dos 3. Estranhinhos, são filhos, né? Eu acho que o Thomas é a namorada da Rosie. Tem morada também. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Boa, fica aqui, Daniel, por favor. Boa aqui, Daniel. Boa aqui, Daniel. Tá, tá, tá. Agora as cataratas rugidoras. Cataratas rugidoras. É, a primeira coisa que tu comprou. A primeira coisa que tu comprou pra mim foi as cataratas. Vai, Ângelo, tô querendo você agora. Agora o Ângelo vai ganhar, tá bom? Galera, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal Daniel Peita aí. É muito importante pra nós. Boa lá. Eu peguei a cana. É. É isso, não. É só isso. É porque eu não esqueci o Sonic, o Thomas, os vídeos do Thomas. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai dar uma... Olha o Ângelo passou, fica da cana. Olha aí, Daniel, olha aí. Vai, vai, sai de volta. Vai, Ângelo, deixou você passar, aproveita. Vai, Ângelo. Mais rápido, dá menino. Ih, vai passar, passou. Não, 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 não. Olha, Daniel, deixa eu passar um pouquinho. Olha, vai, vai, vai. O Ângelo vai ganhar. O Ângelo vai ganhar. Vai, Ângelo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, Daniel. Deixa ele dar uma peça hoje. Parabéns, Ângelo. Você ganha, tá um a um, hein? Quem vai ganhar agora? Quem vai ganhar agora? Vai ganhar o dinheiro. Deixa o... Daniel, deixa eu escolher um outro. Esse aqui. Bom, vai com o Gordon, Ângelo. Ah. Tá aí, gostei, gostei. Quem é essa aí? É a cana e o Gordon. É a cana. Eu nunca vi esse nome, hein, filho. Mas o nome dele, ó. A locomotiva vai saber do mundo. Uma locomotiva, ela é... É um trem elétrico. O nome dele é Gordon. Papai, é um trem elétrico. Isso aqui, ó. A cana é um trem elétrico. É muito rápido. Ele é mais rápido do mundo. Daniel, deixa o Ângelo falar também. Se alguém quiser falar. Deixa ele falar, Ângelo. Ele é Gordon, né? Ele é Gordon. Tchau, Ângelo. É, desculpa. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu tô na frente. É o Daniel mesmo, né, cara? Eu tô na frente. Eu tô na frente. Vai, eu deixo você falar. Galera, é legal. Os dois estão escutando aí, nessa corrida. Não, 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 não. Eita, como é que é? Eu ganhei. O Ângelo ganhei. O Daniel ganhou dessa vez. Não, 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 não. Agora deixa o Ângelo ganhar de novo, tá, Daniel? O Ângelo ganhou. O Ângelo vai deixar você ganhar. Selecione um filho. Eles ganhar, eles ganhar. Eles ganhar, eles ganharam. Eles ganharam a colher. Eles ganharam a colher. Olha, Gordon versus... Thomas. Thomas contra Gordon. Contra Gordon. Senhoras e senhores, tudo pronto? Vai, meu irmão. Vou ser com você. Tá dois anos pro Daniel. Vai! Go! 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 Galera, é impressionante como a gente tenta aprender. Essa criatura de três anos que ocupasse, você não tirar, joga igual a um homem. É um homem. Olha só. Não! Mas eu tô quase pertinho dele. Olha ele! Esse é ele, da minha garota. Olha ele, ele morreu ali. É ele. Tô feliz de ir. Tchau! Tô feliz de ir daí. Mo, Mo, Moe, e eu não! Na, não me dat doença de novo! Vou pegar um pouquinho também! Isso foi muito de baixo. Tá impaga, né? Vai, Ângelo! Calma! Vai! Vai! Olha a roupa e io! O Ângelo vai ganhar! Vamos ganhar! Vai, vai! Gordo ganhou, 2 a 2, Daniel eu sei que você deixou, não fale assim não, eu sei que você iria ganhar, Daniel, não é assim Daniel, eu sei que você deixou ele, não foi, não faça isso, tá, eu sei que você podia ganhar dele, mas você tá deixando ele ganhar, tá lá Daniel, 4, 3, 2, 4, agora para fechar, hein é 2 cordas é vem agora Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eita, e agora? Foi o empate! Foi o empate! Foi o empate? Foi! Não, a Kiana ganhou. Foi o Orde que ganhou. É o mesmo nome. Galera, valeu vocês acompanharam a gente até aqui. Só. Tá, obrigado aí. A gente vai continuar com outro vídeo com vocês. Lembrando que vocês, em falta de ajuda pra nós, vocês deixarem um like, deixar um comentário e se inscreva no canal do Daniel Flipper, tá? Sim, sim. Essa já é a última mesmo, hein? Vai, Angelo, vai! Tchau, Angelo! Tchau, Miguel! Essa é a última, hein, Angelo? Ah, sim. Tá. Tá bem, Angelo, você tá parado, Angelo. Você tá parado. Vai, Angelo. Eu vou ganhar, papai, eu vou ganhar! Não para, Angelo. Hoje, você ficou lá atrás. Eu ganhei! Valeu, galera. Galera, obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, até a próxima vez. Tchau, até a próxima vez, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.